Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no bairro do Jardim Botânico, colado a Lagoa, Rua General Tasso Fragoso, um apartamento de 166 metros quadrados no IPTU. Olha, tenho certeza que ele tem mais. Um apartamento de quatro quartos, quatro banheiros. Ele atualmente está com dois quartos unidos para fazer uma super suíte master, mas a planta te permite brincar, ele é uma excelente opção para modernizar. Então dá para fazer até quatro quartos com duas suítes aqui, três banheiros completos se quiser. E vamos lá, mais um de serviço, né? Vista para o Cristo Redentor, do lado de cá. Parque Laje, ali ao fundo. Vista lateral para a Lagoa, temos vista frontal da Lagoa, da varanda da suíte. Muito interessante, temos essa sacadinha bonita com esse guarda-corpo. É um prédio estilo neocolonial, né? Diferenciado. O salão faz três grandes ambientes, tem o pé direito alto, dá para fazer aquele trabalhinho de gesso, projeto de iluminação e ainda fica uma altura maravilhosa, piso em taco, muito bonito. Temos prateleiras do lado de cá. Aqui quando fazemos o L, né? A sala fica comprida para o lado de lá. Então você faz um ambiente lá, outro ambiente aqui e um grande ambiente de living. Dá até para fazer quatro ambientes dependendo da sua decoração. Uma coisa interessante de se falar, você só tem um vizinho de porta. Então no futuro, se quiser fazer alguma intervenção no hall do elevador, você só tem um vizinho para convencer. No caso aqui são quatro por andar, um três elevadores, um social para cada dois e um de serviço atendendo aos quatro. Playground e porteiro 24 horas, além de duas vagas de garagem na escritura. Temos um split grandão para atender aqui ao salão, porta de acesso social, porta de acesso à cozinha. Aos adeptos de cozinhas abertas, queria que você consiga remover essa parede aqui, já fazendo uma integração com a sua copa. E ali estão as dependências de serviço que são reversíveis também. Então no futuro, não precisando das dependências, pode fazer uma super integração aqui, não que precise, porque já é um super salão, mas você ganha mais sala e faz a integração. Ou pode precisar de um quinto dormitório, aquele quarto pode virar um espaço de home office. Vamos lá, lavabo, tinta de parede, fácil de fazer a sua bossa, ventilação indireta ali para o prismas, portas invenesianas. Uma curiosidade, atrás do lavabo, temos um louceiro, então eventualmente no futuro você pode aproveitar esse espaço do louceiro, fazer o box do seu banheiro, ficar com o banheiro completo aqui, com box. Temos essa porta de veneziana, com mola inclusive, para separar completamente a parte social da parte íntima, onde temos o louceiro, um banheiro social enorme que pode ser subdividido para fazer a segunda suíte, ficar com quatro quartos, dois suítes, chegando lá eu mostro melhor. Primeiro quarto, segundo quarto e o terceiro quarto lá ao final. Vamos lá, no caso os dois últimos quartos estão integrados como uma super suíte master. Então o primeiro quarto com tamanho ótimo, são ótimos e profundos armários embutidos. Temos venezianas de alumínio do lado de fora da janela de vidro, mesmo visual do salão, Cristo Redentor para um lado, Lagoa para o outro. Os prédios são distantes, nada de vizinho te olhando. Se você quiser, pode abri-lo aqui e acaba reintegrando ao salão também, ficando assim com três quartos, sendo duas suítes ou uma suíte como estamos agora. Vamos lá, segundo quarto, mesmo tamanho do primeiro, ótimo, mesmo esquema das janelas com as venezianas, mesma vista. Esse é o único dormitório atualmente sem armários. Banheiro social que atende aos três primeiros quartos. Lembrando que ainda temos o lavabo, que no futuro pode vir a ser um banheiro completo também. Temos um banheiro enorme que dá para subdividir em dois facilmente. Banheira lá ao fundo, está com uma cobertura. Box do lado de cá, quer dizer, muito espaçoso, dá para dividir em dois bons banheiros. Entrando nos domínios da suíte master, onde atualmente temos dois quartos, sendo uma suíte, um banheiro para atender os dois quartos. O lado de cá ficou repleto de armários, que já já eu mostro. E temos um outro dormitório para o lado de cá. O último morador utilizava aqui como dormitório. E aqui, além de um quarto de vestígio, era um estúdio também. Tem até isolamento acústico e uma varanda privativa. Então, como temos esse banheiro social do lado de cá, que pode ser subdividido em dois e você precisar de quatro quartos, sendo duas suítes, como estamos propondo, né? Temos aqui, então, o dormitório dessa primeira suíte. Tem uma porta de armário do lado de lá. Já tem o espaço da cabeceira do lado de lá. Porta de correr. Aqui não precisaria mexer nada. Somente nessa parede que você abriria a porta para o seu banheiro. Eu vou conseguir mostrar um pouco mais ali. O tempo está chuvoso, mas vemos aqui a lagoa, Ipanema lá ao fundo. Quando o sol sair, vocês vão ter um visual muito legal. Pedra da Gávea para o lado de lá. Tem um espaço aqui, inclusive, que você pode cercar, fazer uma floreira aqui, né? Onde seria a parte superior do ar-condicionado. A suíte propriamente dita do apartamento. Está repleta de ótimos armários. Eu vou até contar. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze portas de armários. Quatro delas de vidro, né? São portas de correr. Semi de correr, né? Essas da quina aqui, inclusive, são bem profundas. Olha só. Pega a quina, né? Muito legal. E aqui nós temos uma varandinha privativa para o quarto, que é a suíte original do apartamento, né? Então temos aqui essa sacada muito charmosa. Essa sim com vista frontal para a lagoa. Ipanema lá, o fundo, montanhas. Vemos a montanha lá do alto da Sacopan também. Cristo Redentor do lado de cá. Muito verde. E do lado de lá, Pedra da Gávea. Aqui o isolamento acústico, que era utilizado como estúdio aqui também, né? Banheiro da suíte. Ventilação e iluminação naturais. Tem uma jacuzzi. Fica a ideia. Para passar esse aquecedor lá para a área de serviço é fácil. O apartamento todo tem um pé direito alto. Passa por cima. É super tranquilo. E aqui a galeria de circulação viria até aqui, né? Para você ter o acesso da suíte para um lado e outra suíte para o outro. Voltando então aqui pela galeria de circulação. Vamos à cozinha. Chegando aqui na copa e na cozinha, nós temos uma sala de almoço. Onde você pode pôr uma mesa para o café da manhã. Refeições rápidas. Tem armários ali na parte superior para dar um suporte. Ali está a porta de acesso ao salão. Então, sem reverter as dependências, você consegue abrir ali. Fazer um acesso bem largo para o seu salão. Talvez com portas duplas ou simplesmente abrir, né? E para o lado de cá, porta de correr. E para o lado de cá, nós temos a cozinha propriamente dita. Com seis portas de armários aqui do chão ao teto. Armários em cima e embaixo da bancada. Uma bela bancada em granito. Com duas cubas de acinox. Torneira direcional. Iluminação de bancada, né? Bem legal. Água quente nas duas. Espaço aqui para botar até um fogão industrial, se quiser. Tem uma cuifa industrial aqui, inclusive, para dar um suporte. Área de serviço. Completamente independente da cozinha. Você fechou aqui, isolou completamente. Tem esses cobogós, trazendo bastante ventilação e iluminação naturais. É um apartamento sol da manhã, né? Todo sol da manhã. Então, bate sol aqui pela manhã. Bom para secar roupa. É uma ventilação realmente maravilhosa. Espaço para máquina grande. Com jeito, coloca até duas máquinas ali. Transfere aquele tanque. E uma ideia legal. Se você for fazer a reversão das dependências de serviço. Para um quinto dormitório. Para um espaço de home office. Enfim. Você tem a opção. Como essa área é muito grande. Você tira um pedacinho dela para um quartinho de guardados. E você faz a sua reversão tranquilamente. Pois o quarto de serviço também é grande. Tem uma coluninha ali. Mas provavelmente você só consegue abrir dali para lá. Mas aí tem a continuação da parede da sua copa, né? Da sua sala de almoço. Para o salão. Então, dá para fazer uma integração bem legal. E para o lado de cá. Banheiro de serviço. Que você não precisa necessariamente sacrificar na reversão. Ou se for fazer um banheiro. Segundo banheiro completo, né? Segundo ou terceiro banheiro completo. Lá do lavabo, usando o espaço do louceiro. Você faz o seu lavabo aqui para o salão. Também vira ele para lá. Também tem essa opção. São duas vagas de garagem. Na escritura. Playground. Porteiro 24 horas. Prédio tem uma apresentação ímpar. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui no Playground temos esse piso emborrachadinho. Diversos brinquedos. Só não vou poder mostrar na totalidade. Porque estão utilizando. Não devassar a privacidade dos moradores. Mais brinquedos para o lado de cá. Bastante espaço para correr. Brincar. Uma área de jogos. Aqui um grande salão de festas. Com móveis. Ele atende ao lado de cá. Ao lado de lá também. Para colocar mesas e cadeiras. No dia do seu evento. A garagem é um espetáculo. Tem uma excelente área de manobra. Como vocês podem ver. Pode ter carro grande à vontade. Que o prédio possui um charmoso embarque e desembarque. Exclusivo embarque e desembarque de veículos. Para dias de chuva. Como hoje por exemplo. Estiver esperando alguém. For pegar um carro de aplicativo. Não quiser ficar na chuva. Tem mais essa conveniência. Lembrando pessoal. Que a qualquer momento dos nossos vídeos. Vocês podem dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. O valor. O valor de condomínio. IPTU. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição. Para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir aos outros vídeos. De visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo.